Alô, alô rapaziada, aqui quem vos fala sou o Ninho da Coporta E eu tô fechadão com o Ninho da topfunk.net Pique e bomba, tá ligado? Bond dos vilão, só moleque top Nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade Vai, 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 vai Bond dos vilão, só moleque top Nós contar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade O Nipe é cabuloso, Tati Batista da Globo Com uma latiu no bolso, pesado, cordão de ouro Zé Povinho, cresce o ouro, diz os meninos é o torro Quanto mais gastar dinheiro, oi nos cartão tem dobro Se amarra em roupa de grife Na coxa, percombra e fit De Cristian, money ou pique Mas a viagem não existe Inicial na dedeira No peito as cordas maneiras Que quando tu bate o olho Hoje chega as vistas clareia Camarote, ara, VIP Absolute, uísque É só balada de elite Me diz quem é que existe Bond dos vilão, só moleque top Nós cantar com Deus, não contar com a sorte Onde a tristeza vai virar felicidade Todos nossos sonhos se tornam realidade Vai, 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 vai Tá faltando, eu corro atrás Sempre quero mais Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz Tá faltando, eu corro atrás Sempre quero mais Eu faço dinheiro e o dinheiro não me faz Viver na ostentação, é o sonho de cada um Ter um crash na garagem da Pia onde é em um E no curso Eco Drive, tem dinheiro nosso bright Portando roupa de grife, Lacoste, Aeropostale, Armani, Cristian Ferrari Seu coleção de perfume, Ferrari Black costume Então Carolina Herrera, 2x2, quem gosta assume Botando um cordão de ouro, pulseira e dedeira e chave Pra combinar com pigente, botando um tênis da Nike Sou original, se liga no meu papo Que eu te falo, que as letras consciente Eu entro na tua mente, dão pião e saio É quente o papo que eu te falo Eu sou original, se liga no meu papo Que eu te falo, que as letras consciente Eu entro na tua mente, dão pião e saio É quente o papo que eu te falo É quente o papo que eu te falo O que eu quero é conquistar meu espaço Trilhar os caminhos passo a passo Sei mais é isso que eu acho Foi aqui da bachada, meu mano embaçado Ritmo envolvente, rima que entra na mente Eu te canto e relato o papo quente E o suco afeta o subconsciente Melodia com as palavras Na sequência uma rima bem bolada Se quer endereço lá de casa Moro na comporta do lado do bava Sonha de terrorista Vai copiar que é paixão da Santista O nosso tem vários na lista É por essas e outras que nós tá na pista Porque eu sou original Se liga no meu papo que eu te falo Que as letras consciente eu entro na tua mente, dão pião e saio É quente o papo que eu te falo Eu sou original Se liga no meu papo que eu te falo Que as letras consciente eu entro na tua mente, dão pião e saio É quente o papo que eu te falo É quente o papo que eu te falo É quente o papo que eu te falo Eu sou comunidade É quente o papo que eu te falo Música Obrigado.